dados do Enem 2018, compararem com o resultado com as notas de cortes das edições anteriores do SISU e preverem as chances de aprovação por Ana Carolina Moreno, G1, o Ministério da Educação lançou nesta semana um simulador de notas do sistema de seleção unificada É para me lascar, anunciando na noite desta quinta-feira, dia 17. O sistema já está no ar e pode ser usado pelos estudantes que fizeram o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem 2018. Acesse o simulador de notas de cortes do SISU. O resultado do 2018 foi divulgado na manhã desta sexta-feira, dia 18. Segundo o Instituto Nacional de Estatutos e Pesquisas Educacionais, Ana Anísio Teixeira e NEP. Só 55 candidatos tiveram a nota, só 55 tiveram a nota mil na aprovação da redação. Os dados do simulador são dados as notas mínimas exigidas para um candidato ter sido aprovado nas edições passadas do SISU. Isso não pode dizer que ele saberá 100% de segurança e será que não aprovado em determinada vaga do SISU no primeiro semestre de 2019. Mas dá uma ideia da concorrência. Filtros. Ao inserir a nota do Enem em cada uma das cinco provas, o candidato recebe um simulador, uma lista de todos os cursos que nota mínima exigidas para aprovação. Era menor do que a nota dele do SISU. Ele ainda mostra qual seria a nota dele, caso tivesse concorrido com a pontuação da edição passada. Isso acontece porque com as universidades vendidas por pesos diferentes para cada um do curso, cada prova do Enem, a nota do SISU acabará variando. Um curso de medicina pode medir mais de dois pesos a nota de ciência na natureza, enquanto o outro de história pode requerer um peso maior de ciências humanas, por exemplo. O simulador do SISU também permite que os candidatos façam diversos filtros para opções de cursos desejados. Modalidade de notas de ampla concorrência. Lei Federal de cotas. Agora lá. Nordeste. Nota mínima. Nota mínima. 600. Ah, não dá não. Opa. 159, 680. Vê detalhes. Clica novamente. 600 680 Qual o próximo? 472 E a quase another look 478 673 571 582 583 583 583 584 584 594 594 604 605 605 61 62 63 63 64 65 64 65 Tchau. É um pouquinho de lag, mas está funcionando bem. Eu acho que não tenho nenhum afagado não. É.